Mas fez um calor, na verdade estava abafado, né, Tayroni? Hoje ficou bastante abafado aqui em Goiânia. E segundo a explicação dos meteorologistas, é de que houve uma combinação de umidade e calor. Deixa eu conversar com o André, olha aí, tudo bem, meu amigo? Tudo joia, boa noite a todos também. Estava com saudade de você, sabia? Você sempre com essa disponibilidade, e agora sem máscara, André, imagina, a gente ter a oportunidade de falar de chuva, quase acabando já no finalzinho de março, é isso que eu queria falar com você, me explica. Está caindo uma chuvinha, eu me lembro, André, que o ano passado, no final de março, era a chuva mais forte, agora está mais fraca. Sim, Silvia, está realmente com uma memória muito boa. Realmente, nós tivemos o mês de março do ano passado, apesar de ter o fenômeno Laninha atuando, nós tivemos, sim, o outubro, novembro e dezembro com chuvas muito abaixo da média. E esse ano, nós inverteu, nós não, se inverteu as coisas, mas esse mês de março as chuvas estão muito abaixo da média ainda, por exemplo, aqui em Goiânia, não alcançamos nem 100 milímetros, e a média fica a mais de 200. E essas pancadinhas de chuva, né? Estamos aí agora com a frente fria, se aproximando, né, pela região sul. Peraí, 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 fala devagar, quase em câmera lenta. Vai ter uma frente fria para quando, meu filho? Sim, nós temos uma frente fria, desculpa, a nossa, vamos pela imagem aqui, né? Essa frente fria, esse ramo, né, essas cores azuis e verdes aí que nós estamos vendo deslocando, ela vai passar pela região sudeste do Brasil, mas vai influenciar em Goiás. Não estamos esperando grandes volumes de chuva, mas sim chuvas em áreas isoladas. Por exemplo, amanhã, na região sudoeste do estado, estamos esperando aí chuvas cerca de 35 milímetros, mas estamos aí realmente, infelizmente, vários dias de calor, e isso já tem que ter prejudicado a questão da segunda safra. O protor rural, né, que nos acompanha sempre, está muito preocupado, por quê? Plantou de maneira tardia, por conta das chuvas que não paravam na época da colheita, e agora está se estendendo a situação aí que as plantas precisam de água e a água não chega. Se as pancadas de chuvas, como ocorreu aqui agora em Goiânia, hoje à tarde, em algumas regiões, outras ninguém viu nem água, viu, Silvia? Você não tinha visto na hora que a gente entrou em contato com você, por exemplo, você falou, ó, aqui onde eu estou não está chovendo, mas já sei que cairia chuva isolada por algumas regiões. André, você falou em questão de frente fria, a gente está falando de temperatura para quanto? Goiânia, região metropolitana e interior? As temperaturas não vão baixar tanto, por quê? O que acontece? Às vezes as pessoas confundem essa situação. A frente fria, ela provoca, assim, uma nebulosidade, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, mas não vão ficar tanto, porque essa frente fria não é uma frente fria muito forte, mas a expectativa estava para a massa de ar polar, Silvia, aí essa sim traz frio, né, mas ela vai avançar na retaguarda dessa frente fria lá por volta de sexta, sábado. Mas aqui em Goiás, por enquanto, se ela chegar, ou pelo menos assim, a influência dessa massa de ar polar vai trazer temperaturas um pouco mais amenas ali na região sudoeste. Por enquanto, ainda estamos aí monitorando. Goiânia continua com calor, é isso? É, continua com calor. O pessoal da pamonharia vai ter que aguardar um pouquinho, mas vai chegar, nós teremos sim, em abril, temperaturas aí, algumas entradas de massa de ar polar e maio também. Aí sim, aquelas que derrubam as temperaturas aí vão, mas vão vir. É onde o goiano põe a bota, pelo amor de Deus, não nos tire esse prazer. A bota e a jaqueta, né, a blusa de frio. André, muito obrigada, primeiro, pela sua simpatia sempre aqui no Cidade, e sempre prestativo com o nosso programa. Nós que agradecemos, Silvia, o Cimego está de portas abertas, o Semad, sempre trazendo informações, a tempo e a hora, e posicionando o nosso povo goiano e os goianienses aí com as informações sobre o tempo. Um grande abraço. Tchau.